Técnica de mecanismo Vou passar a série de independência para os dedos da mão esquerda É importante a postura Você tem que estar com a guitarra apoiada Apoiada no seu corpo Certo? E o braço relaxado E essa mão esquerda também Repara que o pulso Ele tem que estar mais para baixo E voltado para o seu lado Se eu fizer com ele preso aqui no braço E voltado para o lado da tarraxa Olha lá, não tem abertura Agora se eu pego o pulso e faço isso aqui Eu ganho abertura Aí eu posso abrir até mais Certo? Então a coisa toda está no pulso Às vezes a pessoa fala assim Ah, o dedo não responde e tal Mas é o pulso Se eu travar a mão, não vai Bom, esse tipo de exercício também É bom você fazer com ele na perna esquerda Na posição mais clássica Que fica um problema a menos Que é ter que segurar a guitarra Então repara A guitarra está apoiada Certo? Fica mais fácil O pulso A mão não encosta no braço E nem precisa preocupar com o polegar Se ele vai estar aqui em cima ou não Que só digitar na posição correta Olha lá, o polegar já some daqui de cima Então tá O primeiro exercício é Tocar dedo 1, 2, 3, 4 A gente toca 3 vezes cada nota Para dar mais tempo de Você permanecer com o dedo Porque não adianta fazer assim Geralmente a pessoa estuda assim Mas não resolve Você tem que ter Fazer devagar Tocando 3 vezes cada nota As 3 palhetadas É que aí eu vou estar estudando A palheta alternada E também não fica tão monótono De eu tocar assim A palheta alternada E também não vai ter Quando chegar na corda 1, puxa uma casa e já começa na corda 2, na... Certo? É isso aí. O segundo exercício, a gente vai tocar 1, 2, 4, 3. Começa aqui, dedo 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3. Aí sim, aí tem que tirar, quando eu toco 1, 2, 4, 1, 2, 4, eu tiro o dedo 4 para tocar o 3. Aí ele fica fora, não precisa voltar na corda. 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. E segue. Bom, terceiro exercício eu vou tocar dedo 1, 3, 2, 4. 1, 2, 3. Tiro o 3 para trocar o 2. E 4. 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. O seguinte, o número 4 é 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4. Aí eu tenho que tirar o 3 e o 4 para tocar o 2. 1, 3, 4, 2. 2, 1, 3, 4, 2. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2. Eu subo o 2 e tiro o 4. 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3, 4. 3, 4, 3. um, quatro, três, dois um, quatro aí eu tiro o quatro pra tocar o três e tiro o três pra tocar o dois tem que ter cuidado também é para o dedo por exemplo, quando eu toco um, três, dois, quatro, vou dar um exemplo nesse um, três, dois quando eu mudo o dedo, o que eu não precisei, eu mantive ele aqui embaixo eu tenho que ter cuidado para não tirar antes da hora então, por exemplo, aqui, um, três os outros continuaram só agora que eu troco o três pelo dois a série agora é do dedo dois dois, um, três, quatro dois, um, três, quatro assim por diante dois, um, quatro, três um, quatro, três, quatro 2, 3, 1, 4 2, 3 aí eu tiro o 2 e o 3 para tocar o 1 e o 4 2, 3 agora é que eu vou tirar o 1 e subir o 4 2, 3, 4, 1 2, 3, 4 aí eu tiro os 3 para tocar o 1 2, 4, 1, 3 2, 4 repare que o 3 teve que permanecer na corda de baixo eu tirei o 2 e o 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 3 2, 4 1, 3 2, 4, 3, 1 2, 4, 3, 1 2, 4, 4, 4, 4, 5 Série do dedo 3 3, 1, 2, 4 3, 1, 4, 2 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 4 3, 2, 4, 1 3, 4, 1, 2 3, 4, 2, 1 A série do dedo 4 4, 1, 2, 3 4, 1, 3, 2 4, 1, 2, 3, 2, 1 4, 2, 1, 3 5, 1, 2, 3, 2, 1 4, 2, 3, 1 5, 1, 2, 3, 2, 1 4, 3, 1, 2 5, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Esse exercício tem que ser feito Se você fizer rápido Você pode fazer a escala Porque o que vai fazer a coordenação motora É você conseguir manter o dedo fixo Repara que quando eu vou manter o dedo 2 fixo E vou subir os outros na mesma direção Bem devagar Até chegar a corda 6 E vou voltar Depois eu vou fazer isso com o 3 Com o 4 Com os dedos fixos na corda 6 Vou manter o 1 fixo Manter o 2 Manter o 3 Manter o 4 Isso de manter Repara, e vir devagar Que é o controle Que você vai ter Se eu pego e faço aqui Ou então se eu saio com o dedo na frente O outro fica É o que precisa ser trabalhado Se eu pego um exercício desse E faço aqui Esse primeiro Por exemplo Lento aqui Eu estou exigindo Cada movimento De cada dedo Eu estou com a independência dele Se eu faço assim rápido Com a mão solta Primeiro que ele não vai ficar fixo Isso na minha opinião não funciona Para isso eu já faço a escala Não tem sentido eu ficar fazendo isso rápido Na minha opinião Todo exercício de mecânica Ele é feito devagar Até você conseguir Mas aí a gente vai fazendo Outras sequências depois O básico Mais importante É essa sequência aqui De dedo Da série de independência De dedo